A estimativa é que se o montante fosse produzido e comercializado, poderia render até duas toneladas de drogas. A operação contou com o apoio da Força Especial de Resgate e Assalto e do Grupamento de Operações Aéreas. Durante a operação, não foram encontrados os responsáveis pelo terreno. Mas o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, garantiu que as investigações vão continuar para que os responsáveis sejam identificados e presos. Sérgio Fontes explicou como a polícia chegou à droga. O GOA, que é o grupo aéreo, foi essencial para que a gente pudesse retrair com rapidez. O secretário destacou que essa foi a primeira apreensão do tipo na história do estado do Amazonas e a maior registrada neste ano. Só em 2015 já foram apreendidas nove toneladas de drogas em todo o Amazonas, número superior às apreensões nos últimos cinco anos. Ele também lembrou que a retirada do mercado de uma grande quantidade de drogas, como a que ocorreu nesta apreensão, ocasiona um enorme prejuízo para o crime organizado, que vem sendo acompanhado pela inteligência da polícia. Não tem como você combater roubo, furto, homicídio, violência urbana sem atacar primeiro o crime organizado.